A Juventude Quer Viver Não sou o seu futuro, somos todos o agora Não quero ser mais um, o que eu quero é ver na história O meu protagonismo somado com o seu De um outro mundo é possível, aconteceu Sujeito de direitos, sou assim como você Quero minha singularidade e você vai ver Não jogue, não critique, deixe eu me mostrar E com muita surpresa você vai se encantar A Juventude Quer Viver Não falam a verdade O que eu quero é mais trabalho, saúde, educação E ter minha igualdade perante a nação Meu corpo não é objeto, eu tenho a noção E digo não ao consumismo que aumenta a erosão Respeito minha vida, viado meu país Aterro, vento, água, eu quero é ser feliz A juventude quer viver A luta contra o extermínio e afavor a vida A juventude quer viver É pela vida, a favor da vida A juventude quer viver A luta contra o extermínio e afavor a vida A juventude quer viver É pela vida, a favor da vida Jovem que sou pobre, sou negro e sou feliz Às vezes também choro, assim é que eu me fiz Assumo o compromisso, eu quero é ser melhor Mas não aceito a morte e o extermínio Sou jovem, sou pobre, sou negro e sou feliz Às vezes também choro, assim é que eu me fiz Assumo o compromisso, eu quero é ser melhor Mas não aceito a morte e o extermínio, eu quero é gritar A juventude quer viver Na luta contra o extermínio, a favor da vida A juventude quer viver É pela vida, a favor da vida A juventude quer viver Na luta contra o extermínio, a favor da vida A juventude quer viver É pela vida, a favor da vida Escutem o que eu digo Vamos participar Não há violência, você também pode falar É com a gratidão Que vamos revelar Que a paz vence a ilusão Da morte e consolar Eu penso, eu sonho, vivo e às vezes perco a fé Até acho que é o fim Mas não dobro e fico em pé Eu olho para trás e vejo o que consegui E volto a lutar pelo que é melhor pra mim A juventude quer viver Aqui vamos viver Em meio a essa guerra Somos todos mais que irmãos Já temos a nossa tela Pra pintar essa nação A consciência A juventude quer viver Na luta contra o extermínio, a favor da vida A juventude quer viver É pela vida, a favor da vida A juventude quer viver Na luta contra o extermínio, a favor da vida A juventude quer viver É pela vida, a favor da vida A juventude quer viver Na luta contra o extermínio, a favor da vida A juventude quer viver É pela vida, a favor da vida Não somos seu futuro Somos todos o agora Não quero ser mais um Eu quero é ver na história O meu protagonismo Somado com o seu De um outro mundo é possível Acontecer